Aqui, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pizzani. Por aqui, neste canal, nós ajudamos profissionais a se tornarem arquitetos experts na área de TI, que é uma das profissões técnicas mais relevantes e mais bem remuneradas do mercado. E fica o convite para você se inscrever no nosso canal com as notificações ativas, porque por aqui a gente traz conteúdos que certamente vão ajudar você a turbinar a sua carreira. Bacana? Então, bora lá! Assim, as recomendações, né? Nunca ir por impulso, nunca ir na base do impulso, tá? Por exemplo, pegar tecnologias da moda. Pô, essa tecnologia aqui, todo mundo tá falando dela, eu preciso usar essa tecnologia pra estar na moda, pra estar surfando as tecnologias mais novas. não cair nessa, tá? Isso aqui não é sinal de melhores práticas, tá? Isso aqui pode ser sinal até de você estar acabando a tua cova ali, né? Pode ser que você esteja afundando o teu projeto, tá? Pode ser que aquela tecnologia não seja tão boa assim. Então, importante não cair no modismo, tá? Porque o vizinho utilizou, ah, putz, eu tenho ali uma empresa concorrente que utilizou aquela mesma tecnologia, vou usar igual? Só porque ele usou, vou usar? Ah, não, não faça isso, tá? Entende também, porque pode ter várias coisas ali, ele pode ter um avatar, uma persona digital, né? Um cliente que é totalmente diferente do teu, né? O nicho dele pode ser diferente. Enfim, as parcerias dele podem ser diferentes da sua. O conhecimento tecnológico em casa, em house, ele pode ser diferente também. Então, toma cuidado com isso, né? Só porque o seu concorrente ou uma empresa que nem é do teu ramo, né? Mas é referência tecnológica que utilizou, que você vai utilizar também, tá? Liderança também. Quando muda o chefe, né? Muitas vezes ele fala, poxa vida, aqui tá tudo Java, não, não, não gosto de Java, eu quero colocar dotnet em tudo. Então, ele sai mudando, né? E aí, tipo assim, mudar nesse naipe, né? Mudar nesse nível, né? Chegar lá e mudar por linguagem de programação. Então, todo o know-how que você tem de pessoas, né? O potencial intelectual que você tem, tá jogando fora, né? Todo o conhecimento que você tinha até de problemas, de como que foi resolvido, tá jogando fora. Porque, de repente, tá entrando uma pessoa que tem um gosto diferente do que a equipe utiliza. Então, tem que tomar muito cuidado. É muito importante, né? Principalmente você como arquiteto, se tornar o braço direito desse novo líder, né? O mais rápido possível. E ajudá-lo, né? Mostrando que, olha, a gente precisa... Tem muitos pontos aqui que foram já decididos, que foram tomados. A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de mudança, né? Precisa ganhar confiança, lógico, mas... É um ponto que é importante, tá? Esse tipo de mudança é muito delicado, né? Pode ser que você tenha mais de... Entrou uma pessoa nova ali, colocou um time novo e... Beleza, mas e aí, né? Como é que você convive os dois times? Pode ser bom, né? Mas pode ser problemático também, tem que tomar muito cuidado, tá? E algumas pegadinhas, tá? Tecnologias novas demais, às vezes elas não vão pra frente. Muitas vezes, na verdade, né? A gente já viu várias tecnologias ali que começaram e não continuaram. Vide aí a tecnologia do Google, né? O Angular, a primeira versão. Eles jogaram tudo fora e fizeram o Angular 2, né? A partir daí, beleza. Mas o Angular 1, descontinuaram, né? Era até pra ter mudado o nome. Não mudaram pra falar não, mas é outra. É totalmente diferente, não dá pra usar nada, né? Então tem que tomar cuidado com tecnologias novas demais. Não necessariamente é sinônimo de estar realmente na crise da onda e ser a melhor tecnologia, né? Padrões e abordagens erradas. Você escolher errado ali, você escolhe uma tecnologia que é orientada a eventos e vai trabalhar com orientação a objetos. Vai tentar botar sólid, entre outras coisas. Não vai dar bom, né? Não vai dar bom. Tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa também, pegadinha também, tá? Tentar forçar a tecnologia pra atender aquela necessidade. Então você pega uma tecnologia que não serve praquilo. Exemplo, vai uma tecnologia que não é orientada a objetos. Um Node, por exemplo, não é, né? Você tem o TypeScript por cima, beleza. Mas o Node não é, né? E aí você fala, poxa, eu vou implementar polimorfismo no Node. Você começa a fazer marabalismo ali. Fica um código estranho, né? Pra você efetivamente aplicar aquele conceito. Então tentar forçar a tecnologia pra fazer algo que ela não foi feita para pode ser um grande erro. Você vai trazer uma complexidade desnecessária e pode ser até que a tecnologia não performe como deveria, tá? E, por fim, ao terceirizar a sua construção, né? Vou terceirizar o meu desenvolvimento. Muito cuidado com isso. É preciso que se tenha algum conhecimento dentro de casa. Alguma capacitação, um curso. Alguém precisa ter um conhecimento dentro de casa pra não ficar ali, poxa, legal, a consultoria entregou. E aí, o que eu faço com esse produto? Eu preciso manter, evoluir. E aí, quem que vai fazer isso? Vou pagar o triplo do preço depois pra manter? Não pode, né? Tem que ter conhecimento dentro de casa, tá bom? Aqui, você curtiu esse conteúdo? Então eu conto com aquele seu like maroto pra ajudar o nosso canal, pra dar uma força pro nosso canal e pra gente entender que esse tipo de conteúdo faz sentido pra você. Bacana? Então, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Obrigado.